Gente, eu tava na piscina e aí eu não pesquisei isso no Google nem nada, mas tava pensando aqui no banho, tô até pelado, sou de cuarco, resolvi gravar um vídeo. Aí eu pensei, olha que interessante né, eu já percebiu que quando a gente tá na piscina por bastante tempo, a gente sente mais vontade de fazer xixi, aí eu acho né, pelo meu conhecimento de ciências, eu acho que é ciências isso, ou física, e quando a gente tá dentro da água, a pressão aumenta. Consequentemente, com a pressão maior, os nossos órgãos são comprimidos, e a nossa bexiga é um órgão que é comprimido, né, então a pressão aumenta, a nossa bexiga, ela aperta, né, fica comprimida, e quando ela aperta, fica comprimido, os nossos órgãos todos também, meio que forçam o xixi a sair mais vezes. Mais rápido, eu acho que é isso, só queria gravar esse vídeo só, valeu.